Hoje são 12 dias de setembro de 2021 e nesse momento agora às 17 horas e 30 minutos o sol já está se pondo a gente percebe ali eu estou na cidade do poeta Patativa do Açaré há 32 anos eu estive aqui nessa praça só que não era dessa forma né o tempo evoluiu a cidade tá mais bonita ali tá igreja e lá ao fundo está o memorial do poeta Patativa do Açaré há 32 anos atrás no dia 17 de julho dia 19 de julho de 1987 eu assisti um show do não só pode passar eu tô filmando aqui eu assisti um show do Patativa do Açaré aqui praça pública um show que teve a presença do Fagner naquela oportunidade eu tive a sorte a honra de vir na companhia na comitiva do Fagner eu vim com um amigo do Fagner que é que era amigo do meu colega Paulo Holanda lá de Iguatú e aí através do Paulo Holanda foi que eu conheci o Fagner nós temos até um autógrafo dessa época e foi justamente nessa praça aqui que o Patativa do Açaré celebrou seus 80 anos ali naquela casa amarela lá mora um neto dele só que eu já bati lá e a pessoa não saiu não sei se ele está em casa que eu gostaria de bater um papo com ele é isso aí agora eu vou tocar a viagem para frente vou passar em Antonina do Norte depois vou passar em Campo Sales talvez eu durma lá hoje em Campo Sales